Essa cortina, ela ficou bem bonita aqui na cozinha. E olha as florzinhas que linda. Ficou bem bonitinho. Ultra elétrico. Aí em cima tem essas florzinhas aqui, que é de plástico. E é para enfeitar. Olha que bonitinha que ficou. Depois tem essas galinhazinhas aqui do lado da janela. Olha esses quadros de arte francesa. Olha que lindo. Que linda. Lindo quadro. Olha. Muito bonitinho. Ficou assim, olha. E essa caixinha de chá. Olha essa caixinha de chá. Está vendo? Vou abrir ela para vocês verem. Olha. Olha. Que linda que ela é. Muito bonitinha. Gente, já vão parando aí. Deixando o seu like. Se inscreva no meu canal. E eu vou dar um tempinho aqui para você se inscrever no meu canal. Enquanto eu mostro essas bonequinhas para vocês. Que coisa mais linda. Linda, né? Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Essas mulherzinhas. Olha que linda. E olha essa aqui que linda. Está na janela do banheiro. Muito linda. Muito linda. Ai, está dando claridade. Olha que lindo.